Vou abrir os teclados e brilhando O melhor sucesso pra você A noite passada você me ligou A história era a mesma, não acreditei O amor criou a asa, você já passou Agora nem sei porque foi que te amei A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta buscando por mim Tem uma palavra na sua boca De novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brilha, que bom, acabou Não lembro de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Não posso ouvir o som da sua voz Sisto dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que é outra pessoa Você não é mais assim O melhor do sucesso Mais uma vez, falamos de amor É bom demais Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brilha, mentiras e brilha Mentiras e brilha, que bom, acabou Não lembro de novo, só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Não posso ouvir o som da sua voz Assisto dizer, não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei, também amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que é outra pessoa Sei que é outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei, também amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei, meu coração já não perdoa Sei que é outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei, também amava com certeza Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida, chega não dá mais Foi quebrando a cara Que eu descobri que depois Eu amei por dez e sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu pensamento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Com o melhor sucesso Mais uma vez falando de amor É bom demais Eu vou transformar em pedra o meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida, chega não dá mais Foi quebrando a cara Vou fazer tudo o meu coração Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu pensamento vou fazer mudança Vou proibir o meu coração Vou proibir o meu coração de amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora do meu jeito Nunca mais quero saber de me apaixonar Vou viver os teclados e me amando Com o melhor sucesso pra você Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanto me esperar E arrumei o outro amor Se é verdade eu não sei Não é amor igual você Mas foi o jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguindo em frente Eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu já dormi em outra cama Alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perco a paciência E não te esqueço não Eu posso ter que ter alguém aqui do meu lado Pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra mim ser feliz Tem que ser você Com o melhor sucesso Com o melhor sucesso Mais uma vez falando de amor É bom demais É bom demais Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanto me esperar E arrumei o outro amor Se é verdade eu não sei Não é amor igual você Mas foi o jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguindo em frente Eu vou tentando superar Beijando outra boca que eu não amo Só por beijar Eu já dormi em outra cama Alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso ter que estar errado E ter alguém aqui do meu lado Pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra mim ser feliz Tem que ser você Eu já dormi em outra cama Alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perca a paciência E não te esqueço não Eu posso ter que estar errado E ter alguém aqui do meu lado Pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra mim ser feliz Tem que ser você Vou ler os teclados E lhe 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 O melhor do sucesso Pra você Numa festa de peão Certo dia eu cheguei Da mesa de inscrição Eu me aproximei E disse pra comissão Quero mostrar meu valor De ser moça no momento Num roteiro de talento Não se aceita Não se aceita Amador Com muita educação Eu dei a minha resposta Se aqui só tem campeão Vou fazer minha proposta Você escolherá um touro Que me falta derrotado Mas se acaso eu não caí Dos primos que consegui Quero um beijo apaixonado Com a junta da comissão Com a junta da comissão O todo foi escolhido Foi momento de atenção Não se ouvir Não se ouvir Era um ruído A moça disse sorrindo Vai ser data na partida Pois em despedir do mundo Será o último segundo Que você espera na vida Deixei o touro no chão, na poeira da areia Com o blauza da multidão, dei um beijo na morena Ninguém traz a competência estampada em sua testa Ganhei aquele troféu, saí do banco do rei Para ser o rei da festa Ganhei aquele troféu, saí do banco do rei Para ser o rei da festa O melhor do sucesso, mais uma vez falando de amor É bom demais Vou ler os teclados e Liliane O melhor do sucesso é você Você é o mundo que sonhei É a luz que ilumina Minhas manhãs e meus dias Tô feliz agora com você Não há nada Imperfeito de nós Com misturas concretas Para amar Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim Com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar Bate outra vez Com esperança o meu coração Este mundo está dentro de nós dois Nossas ideias e nossos sonhos E tenho razões E mais razões pra te querer Como fogo, como rio Como a semente que brota É o mistério do nosso amor E não tem fim E não tem fim Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim Com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar Bate outra vez Com esperança o meu coração Você me leva à loucura Você me leva à loucura Estou perdendo a razão Não faz assim Com o pobre coração Você mudou minha vida Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar Agora eu posso sonhar Bate outra vez Com esperança o meu coração 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 Mais uma vez falando de amor É bom demais Com esperança o meu coração Com esperança o meu coração Com esperança o meu coração De onde vem quem estou amando É tão diferente de tudo Então fico mudo Me perguntando Se a dia, a noite, a madrugada É só felicidade Nesse peito meu Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você é de mim Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você é de mim Quem sou eu? O melhor do sucesso Mais uma vez falando de amor É bom demais A vida sempre nos trazendo surpresa Um grande amor para toda tristeza Assim chegou pra minha felicidade Pedindo passagem com graça e leveza Só sei dizer Só sei dizer que sem você agora A minha alma chora Perguntando a Deus Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você é de mim Quem sou eu? 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 Sem você é de mim Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Sem você ou de mim quem sou eu?